Nós ontem começamos junto aqui à Secretaria do Meio Ambiente, através do secretário Matheus, que é a parte que tem o trator, a roçadeira, a gente faz lá, sempre usa esse maquinário para estar fazendo lá essa limpeza em torno da calçada, que ali é a pista de caminhada. A empresa também, responsável pela obra, ela está finalizando, refazendo alguns serviços dentro dessa passarela de calçada, alguns elas estão realizando, outros nós vamos ter que fazer. Por quê? Porque não consta em planilha. Então, toda aquela parte de retirada de entulhos ali, a Secretaria de Infraestrutura de Obras irá fazer. Então, a gente já está organizando a equipe para estar fazendo toda essa limpeza e fazer com que esse passeio fique apto ali as pessoas usarem. A empresa também já está lá, está lá tentando finalizar esse Parque 2, que é esse projeto. Está pendente ainda a pintura da quadra, que a gente precisa de sol, pelo menos cinco dias aí, para que a pintura fique de acordo, para que ela seja entregue. E o mais está finalizando agora, né, essas outras partes lá do vestiário e dos playgrounds, academia, as partes de alambrado, enfim, tudo que consta ali no Parque 2, a empresa irá entregar. Bom, vice-prefeita, e esta limpeza que acontece ali, né, que nós acompanhamos ontem, ela costuma ocorrer de quanto em quanto tempo? Na verdade, nós temos a empresa terceirizada também, que cuida da cidade, né, da limpeza da cidade. E a gente mantém os prédios públicos, as escolas, todos os departamentos públicos, inclusive os estaduais também. Porque eu falo sempre que, né, ah, esse ponto estadual não é municipal, mas é dentro da nossa cidade. Então, cabe a nós, como gestores, estar mantendo, né, e cuidando ali desses espaços públicos. E a gente tem um cronograma, né, que gira em todos eles. O que acontece? Esse período de chuva, né, o mato cresce mais rápido, né, então a manutenção, ela tem que ocorrer com mais frequência. Nós estávamos com uma equipe reduzida, por conta do contrato que tínhamos com a empresa, estava se fazendo um novo processo licitatório, que ocorreu em dezembro, foi finalizado agora final de janeiro. Então, praticamente esse mês que a equipe voltou com uma quantidade maior de funcionários para a gente dar conta de manter, né, então, e com isso, no mês de janeiro aí, o mato cresceu bastante, acabou, né, tendo essa manutenção, tendo que ser feita agora às prestas mesmo para manter os espaços. Quanto a nós aqui, porque ali o parque a gente faz também, e a gente tenta economizar fazendo com a nossa equipe, né, que daí é a parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, usando ali o trator e a roçadeira para ficar, para ser feito mais rápido também. Então, a gente está sempre alinhado, né, às secretarias com a empresa para que esses espaços fiquem limpos, né, com mais frequência. Bom, vice-prefeita, é importante a gente falar também, né, quanto ao uso ali do parque ecológico. A gente sabe que a população acaba utilizando ele, né, e justamente por o Matagal estar alto, é necessário que os mesmos tenham cuidado, né, ao estar fazendo as suas caminhadas. Sim, sim. Na verdade, ali é um parque, né, então, assim, é mato, mato tem animais silvestres ali, e, claro, que a gente sempre pede a atenção, o cuidado. Nós estamos organizando agora já para o mês que vem, a gente já tem uma equipe de guarda ali, 24 horas, vai estar monitorando, cuidando, mas, assim, animais são animais, né, então a gente já viu aí recentemente cobras, né, sendo encontradas ali, mas é o espaço dela, né, então ainda é o parque, ainda é o projeto, é o lugar, ainda que nós temos muita coisa a ser feita, né, esses dias me pediram até para cercar, fazer um fechamento ali de cerca ao redor da pista. Então, tudo são coisas que a gente tem que ainda elaborar os projetos, a parte de iluminação que não tem, né, para dar segurança aí para toda a população. Então, tudo bem, né, então, vamos lá.